Jade Barbosa se casa com o administrador em cerimônia íntima e presença de amigas da ginástica. Campeão Olímpica nos Jogos de Paris, atleta se casou com Leandro Fontanese neste sábado, 28. Casada. Campeão Olímpica nos Jogos de Paris, a ginasta Jade Barbosa, de 33 anos, se casou neste sábado, 28, com o administrador de empresas Leandro Fontanese, numa cerimônia íntima no Civil, em São Paulo. Entre os convidados estavam as também ginastas, Rebeca Andrade e Flávia Saraiva. Arthur Nori também compareceu à cerimônia, acompanhado do namorado, João Otávio Tasso. Jade e Leandro ficaram noivos em fevereiro do ano passado e estão juntos há mais de cinco anos. formado em administração de empresas na FGV e a ESP. Ele já atuou como Red do setor de Food. Beveridge e Agribusiness, na América Latina para o Banco Bradesco BBI. É no meio da época mais importante para nós, onde nós conhecemos há quatro anos. Eu disse sim. Escreveu Jade na época em que ficou noiva de Leandro em uma praia do Rio de Janeiro, local onde se conheceram. A ginástica se emocionou na hora do discurso. Antes de dizer o tão aguardado sim e, claro, do beijo dos noivos. Obrigado por ser meu companheiro. Porque sei que no final da vida, o que a gente vai ter é exatamente isso. Nossa companhia. Eu te amo intensamente, com tudo o que eu tenho. Eu amo a sua sede de viver, a sua coragem e a sua curiosidade. Espero que a gente possa viver eternamente o nosso carnaval. Disse a noiva para o agora marido. A atriz de 49 anos ficou com o belo entre 1998 e 2007. A atriz de 49 anos ficou com o belo entre 1998 e 2007.